Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia primeiro, dia do trabalho, e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco de como foi a evolução do trabalho ao longo do tempo, né? Vamos falar de história do trabalho. Primeiramente, eu quero falar que nessa aula a gente vai tratar do trabalho como coletivo, como algo social. Por quê? Trabalho a gente faz desde que o mundo é mundo, né? Todo ser humano, quando se desenvolveu, precisou trabalhar para obter alimentos, para obter moradia, para obter segurança. Então, no caso, eu estou falando do trabalho como algo social, como a gente conhece hoje em dia. E eu vou falar a partir do desenvolvimento da Idade Média para cá. Eu peço que se você estiver assistindo esse vídeo, que já deixa um gostei para ajudar na divulgação, tá? Se inscreve aí embaixo. Se você estiver assistindo pelo Facebook, também deixa um gostei. Compartilha com quem você achar interessante e vamos, então, acompanhar aqui. Bom, vamos começar com esse vídeo, que é apenas um resumo do que a gente entende pela história do trabalho. Bom, como eu disse anteriormente, o trabalhador desenvolvia as suas necessidades trabalhando para si mesmo, né? Fazendo artesanato, fazendo sua própria comida, plantando sua própria comida, caçando. E isso foi assim até mais ou menos a Idade Média, na maioria das regiões do mundo. Já na Idade Média, começou a surgir as primeiras corporações de ofício. O que são as corporações de ofício? Bom, o mestre de ofício era aquela pessoa que detinha o conhecimento sobre determinada atividade e passava para outras pessoas aquele conhecimento, geralmente homens, né? Porque nessa época a mulher era proibida de trabalhar. Mas a mulher ficava passiva dentro de casa? É claro que não. A mulher também fazia serviços mais voltados para a economia doméstica. Os mestres de ofício, geralmente, moravam, né? Dividiam a habitação com os aprendizes. E assim eles iam aprendendo. Esses aprendizes não recebiam nenhum tipo de remuneração, também não pagavam. Era apenas pela necessidade de aprendizado. Quando esses aprendizes encerravam o aprendizado, né? Já tinham aprendido tudo o que necessitavam, eles saíam para procurar trabalho. Acontece que nem sempre isso acontecia. Então, eles continuavam coabitando com o mestre de ofício, já recebendo algum tipo de remuneração, né? Porque o fruto do trabalho era revendido. Então, surgiu nesse contexto a figura do jornaleiro. O que é o jornaleiro? Ou que eu venho de jornal? Não. O jornaleiro é o diarista, porque vem da palavra jornada. Começaram a se unir os patrões e os empregados e foram desenvolvendo até o que hoje conhecemos como empresa, né? Que é a associação dos trabalhadores para um determinado fim, um determinado modo de produção. No rigoroso inverno da Europa, era comum as famílias se manterem infurnadas dentro de casa, porque era muito frio, era impossibilitado de plantar. E a atividade artesã também se desenvolveu nessa época, porque eram produzidos mantas, né? Vestimentas, que o excedente era revendido. Então, começou aí bem lentamente uma atividade comercial. Nessa época, nós estávamos vivendo, no final da Idade Média, a ascensão da burguesia. O que é a burguesia? A burguesia foi uma classe de comerciantes, né? Que surgiram no final da Idade Média, que compravam esses excedentes dessa produção caseira e revendiam, né? Os comerciantes burgueses começaram a ir engatinhando nesse cenário. Esses comerciantes burgueses compravam do artesão, revendiam e ficavam com uma margem de lucro. Conforme foi crescendo a atividade comercial, né? Foi exigido que esses artesãos produzissem mais e mais. Os burgueses providenciaram meios de acelerar essa produção. Como? Providenciando máquinas, levando a esses artesãos até, né? A casa dos artesãos maquinário, que fosse o suficiente para dobrar a produção. A questão é que, conforme isso foi virando uma bola de neve, os burgueses começaram a exigir que esses artesãos se reunissem em um determinado local para produzir. E cada pessoa ia desempenhando uma função, fazendo com que aquela pessoa que no passado produzia desde o início ao fim, fizesse só uma parte da produção. Isso é, se eu produzia alguma coisa desde o nascimento até o produto final, o meu neto já não participava desse processo. O meu bisneto, menos ainda. E as pessoas foram desaprendendo a fazer o que seus antepassados faziam. Quanto mais a pessoa se limitava dentro do processo produtivo, menos ela sabia sobre o produto final. E isso ocasionou o que vivemos hoje em dia, que trabalhadores produzem as coisas, mas não têm acesso ao que produziu. Já no século XVIII, começaram a surgir as fábricas, né? Que era a união desses artesãos num determinado lugar, trabalhando para uma pessoa, para um burguês. Com o surgimento das fábricas, houve a esperança de que aumentaria-se a produção, diminuiria-se a carga de trabalho, né? As pessoas teriam mais conforto no trabalho e também teriam mais acesso a esses produtos. Só que aconteceu justamente o contrário. Quanto mais produziam, mais eram explorados os trabalhadores e menos acesso eles tinham ao que produziram. Essa foi uma das bases do que vivemos hoje em dia, do sistema capitalista. Onde só uma pessoa detém os modos de produção, os outros apenas executam e raramente têm acesso a isso. Os patrões passaram a explorar cada vez mais seus funcionários para monopolizar um determinado segmento. E ao invés de originar na sociedade uma concorrência saudável para baixar os preços, as empresas começaram a comprar, as maiores começaram a comprar as menores de um determinado segmento para assim formar o que a gente chama de monopólito. As empresas maiores tendem a comprar as menores fazendo o pequeno comerciante falir. Elas monopolizam aquele segmento e enquanto ela não consegue comprar todas, ela combina de congelar os preços com outras empresas que também estão no mesmo patamar. Essa prática é proibida, mas ocorre muito em todos os países capitalistas e a gente chama de carteira. Se você estiver gostando do vídeo, já deixa aí um like, tá? Deixa seu curtir, porque isso faz ajudar a divulgar o canal, tá? E me ajuda também na criação de novos vídeos. Existe também a figura do trust, que é quando uma empresa consegue dominar o segmento de tal forma que até as atividades terceirizadas, né, as atividades que não são a atividade principal são monopolizadas por ela, como é o caso, por exemplo, da sadia. Porque a sadia, ela não só vende o frango, né, ela também cultiva, ela também cria o frango, ela limpa o frango, ela transporta o frango, ou seja, todas as atividades que não são as atividades direta do comércio. Isso é o capitalismo. Agora eu vou falar sobre o telorismo e o fordismo. Mas principalmente o fordismo, por quê? M. Ford foi um revolucionário na época ao criar um modelo de produção em esteira, né, que a pessoa só faz uma coisa. A gente já deve ter visto, né, nos filmes antigos, quando passa aquela esteira e o funcionário, né, um dos funcionários da fábrica faz apenas uma atividade para a elaboração daquele produto. Por exemplo, dá uma martelada ou então tampa o produto, né. Esse foi um modelo na época que revolucionou, né, foi muito importante nas bases do capitalismo, mas ao mesmo tempo também gerou um desgaste imenso para os funcionários, né. Aumentou bastante a linha de produção, né, na década de 20, né, e seu auge foi nos anos 60. Vocês até podem ver em filmes, né, em fotos antigas, aqueles carros, todos iguaizinhos, porque produzir um carro em série era mais prático, né, mais barato, mais econômico, do que você fazer de forma individual. Quando chegou a década de 70, começou a perceber o lado negativo desse tipo de produção, que hoje a gente conhece como estresse, né, mas na época, né, não tinha uma denominação. Esse tipo de produção gerou um estresse enorme para os trabalhadores. Eles eram muito mal pagos, né, como eu falei anteriormente, A pessoa produz, mas não tem dinheiro para comprar. E até hoje vivemos essas mazelas desse sistema que é muito injusto, porém, é dominante no planeta. Na década de 20, a produção norte-americana estava vivendo em popa, porém, com a crise de 29, né, que fez a Europa, em guerra, perder seu poder de compra, os Estados Unidos foram muito atingidos, as empresas norte-americanas produziam, mas não tinham para quem vender, e assim foi perdido um pouco da confiança no liberalismo econômico, que era um sistema vigente onde não há interferência estatal na economia, né. Como não havia uma regulação, uma interferência do Estado na economia, foi produzida muita coisa desreguladamente, não tinha para quem vender, alimentos foram queimados enquanto pessoas passavam fome, e assim começou a declinar o sistema liberal e fortalecer as iniciativas trabalhistas, né, os sindicatos, o movimento comunista, que é um dos símbolos do trabalhador. Nesse sentido também, criou-se a ideia, né, do Estado de Bem-Estar Social, que eram vantagens, né, que hoje eu chamo de direitos, mas para o trabalhador não se desgastar tanto, visando o bem-estar da pessoa? Infelizmente não, visando é o olho grande, a gana capitalista em cima do que era produzido. Na década de 80, na Inglaterra, a conhecida dama de ferro, Margaret Thatcher, instaurou também, de volta, as raízes do liberalismo, que era quase nada de direito para o trabalhador, apenas produzir, 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 porque acreditava-se que assim obteria o progresso social. As suas propostas eram basicamente menos aposentadoria, menos auxílios trabalhistas e a privatização de empresas, como tem ocorrido atualmente no Brasil. A queda da União Soviética acabou contribuindo para que esse sistema liberal ganhasse forças. E o neoliberalismo hoje tem sido vivido aqui no Brasil, diante das políticas do governo Temer, que não quer se responsabilizar por nada da atividade empresarial, deixando na mão dos burgueses essa administração dos bens trabalhistas. É importante a gente saber que nem todos os trabalhadores agem de forma igual, nem todos têm o mesmo ritmo de trabalho. E o liberalismo econômico acaba gerando uma aura de crueldade nesse sentido, porque trata todos como se fossem robôs a serviço do empresário. Agora, no final do século XX, nós estamos com uma grave crise de empregabilidade, porque as máquinas tomaram conta de muitas atividades antes desempenhadas por humanos. E essa crise é mundial. Então, muita gente no Brasil tem acreditado que o desemprego que estamos vivendo é fruto de uma má gestão de um governo anterior. Mas que, independente do governo anterior, essa crise já é assolada no mundo inteiro. A falta de vagas, a falta de criatividade para gerar novos empregos tem gerado isso. Para o empresário é mais cômodo empregar a menor quantidade de pessoas possível para que seu lucro seja maior. Então, não tem como a gente culpar um governo que supostamente é de esquerda por esse tipo de conduta, porque no mundo inteiro isso vem ocorrendo. Surge aí a figura do empreendedor, que é o pequeno empresário que está lutando, com muita dificuldade, para criar novas vagas de emprego, nem que seja para você mesmo. Então, o empreendedorismo é um conceito importante na história do trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, como eu falei anteriormente, dá um gostei. Isso ajuda muito. Eu sou mendiga de like? Sou. Então, contribui aí, tá bom? Um beijo, feliz dia do trabalho. Tchau, tchau.